Oi, gente! Estamos começando mais um Gloricast, o podcast do Glorify. Eu sou a Lualone e eu estou muito feliz em receber uma pessoa que tem feito a diferença na internet. Ele é criador do GospelMente, uma plataforma de conteúdo cristão com muito humor. Certamente, você já deve ter visto e até compartilhado alguns dos seus memes, notícias e reflexões por aí. Eu recebo Gerson Nunes. Meu Deus do céu, que honra, Lu, estar aqui. Que honra estar aqui com você, revendo você agora, que é uma mãe, né? É, mudei de categoria. Senhora Lualone agora aqui. Que benção. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite, de verdade. Toda a equipe do Glorify, toda a equipe da Rede Super também. Deus abençoe poderosamente. Gente, um prazer de verdade estar aqui com vocês. Amém, amigo. O prazer é todo nosso. Eu fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite. Para quem não sabe, gente, o Gerson já é meu amigo há de anos e a gente sonhava com ele estar aqui. Um dos maiores criadores, aliás, acho que é o maior, né, amigo? Oh, meu Deus. Glória a Deus. É o maior portal cristão, gente, de notícias da internet no Brasil. Então, assim, ele tem muita relevância para falar para criadores de conteúdo e também para quem não é. Mas o que mais me impactou e a conversa que a gente vai ter aqui hoje, além, né, de gerar tantas notícias na internet, é a história por trás de tudo isso. Você vai se impactar com o testemunho do Gerson. Que benção. Amigo. Diga. É até estranho te chamar de Gerson, porque para a gente, você é o gospelmente. É verdade, mas o que eu já falei, o importante é me chamar. Me chama de gospelmente, me chama de Gerson, de Gerson, de Gesso. O que quiser chamar, pode chamar. E uma curiosidade que eu nunca contei aqui, já vou começar. Toca. Meu apelido de infância. Meus irmãos me chamam de Toca. Do nada. Como assim? De onde que veio isso? Também não sei. Do nada, Toca. É, do nada. Às vezes eu estou com meus irmãos lá, o pessoal, eles falando Toca ou Toquinha. Não sei porquê, gente. É umas coisas que vêm do nada, né? É, do nada. Mas é o meu apelido. É igual eu. Meu filho chama Davi, eu chamo ele de Tucutuco. Vai entender porquê. Não, vai traumatizar essa criança no balone, pelo amor de Deus. Eu falo do Tucutuquinho da mamãe. Mas é, eu não sei. Talvez eu era porque eu era pequeninho, na infância, não sei. Mas, por incrível que pareça, eu sou um dos maiores da família, em altura, né? Então, não tem sentido também ser o pequeninho. Não sei, só tem que me chamar um de Toca. Gente, que curiosidade, né? Amigo, você é criador do Gospel Mente, mas a gente não sabe a história por trás. Hoje, a gente acha, né, que tudo é normal, tudo nasceu, assim, né? Criou na internet, aconteceu. Do nada. Mas seu testemunho é muito diferente disso, né? É muito diferente, Lu. Você pode me contar de onde que você veio, como que é a sua história? Lu, o Gospel Mente hoje, né, como você bem falou, é uma das maiores plataformas, né? De evangelismo, de humor, de entretenimento na internet. Mas eu, criador do conteúdo, eu vim lá do interior do Amazonas, de um local onde não tinha internet, de um local onde eu não tinha acesso a quase nada do que se tem acesso na cidade, na cidade grande, como tecnologia, computador, internet, celular. Isso aí, pra gente, pra mim, na época, era algo que era inacessível. Mas Deus, ele faz coisas extraordinárias. E ele realmente usa a gente onde era a nossa maior dificuldade, né? Então, assim, quando a gente olha pra Davi, Davi era um pequenino em frente de um gigante muito maior do que ele. Então, assim, às vezes o nosso gigante é a nossa falta de acesso a algumas coisas. E Deus me fez vencer isso, né? Eu nasci no interior do Amazonas, lá numa comunidade chamada Ilha do Purus. É uma comunidade indígena? Comunidade indígena. Uau! Chamada Ilha do Purus. A gente tá lá, localizado, próxima à cidade de Anamã, Beruri, Manacapuru. E se eu falar mais alguns nomes aqui, eu falo línguas estranhas. Isso aqui é tudo nome indígena. Então, eu nasci lá e meu pai pastou. E ali, como meu pai pastou, morei em vários lugares do Amazonas, né? Então, a minha história é assim, mudando de dois em dois anos, três anos, de uma cidade pra outra, de uma vila pra outra. Mas o início mesmo da minha caminhada foi nesse local, chamada Ilha do Purus. É uma comunidade ribeirinha. E uma curiosidade é que o local onde eu nasci não existe mais. Não existe? Como assim? Deixou de existir uma cidade e deixou de existir. Não existe mais porque... Você já ouviu falar... Já ouviu aquela música? Bate forte o tambor... Eu quero... É glácio, gente. Não é glácio, não. Mas é uma das músicas mais... Na letra ele fala... As barrancas de terra caída. A terra do Amazonas, os barrancos, eles caem. E eles vão formando ilhas em outros locais. Então, essa ilha foi formada por um... Essas terras caídas. Isso. Só que a terra continua caindo. Então, o local onde eu nasci já caiu. Não existe mais. Hoje é rio. Hoje passa um rio lá. Meu Deus! Então, assim, a casa onde... E como que faz? Quem mora lá migra para outro lugar? Quem mora vai migrando para outro lugar. Ou então vai entrando mais, né? Para a terra, onde vai ter terra. Então, comunidades inteiras vão se mudando, se deslocando de ano a ano. Para poder conseguir sobreviver naquele lugar. Eu já estive muito ministrando no Amazonas. E existem aquelas casas que são flutuantes, né? Isso, flutuantes. É assim? Não. A minha família, geralmente, não mora em flutuantes. Moram mesmo em palafita, né? Aquelas casas com o assoalho, né? O chão bem acima, né? São esteios, que a gente chama lá. Esteios, assim. E aí, fica lá em cima. Tem uma tecnologia indígena chamada maromba, que é quando você levanta o assoalho. A enchente vem e você vai levantando, né? Então, assim, às vezes tem enchente na cidade onde eu nasci, que se chama Anamã. Ela é conhecida como Veneza Brasileira. Porque ela vai toda para o fundo quando a enchente chega. A época de enchente no Amazonas. E aí, as casas têm essa tecnologia de ir subindo o assoalho até ficar próximo do teto, até a água baixar. Meu Deus, e tem muita gente que mora no Brasil e que não tem noção dessa realidade, né? É, tem gente que não tem noção. Não tem noção de que as coisas são muito difíceis. Que o... Por exemplo, para quem mora nesses interiores, muitas vezes não tem acesso nem a Manaus. Tipo assim, nunca foi nem em Manaus. Nunca andou de ônibus. Nunca andou de carro. Nunca andou de moto. Isso até hoje. Até hoje. Tem gente que simplesmente vive meio que isolada do mundo. Quando, no começo do podcast, você falou que você não tinha acesso à tecnologia. O que é bem irônico, porque hoje você tem um... Né? Você vive de tecnologia. Qual foi a primeira vez que você teve um celular? Ou que você viu um celular? Nossa, Lu. Eu tinha já mais de 14 anos. 14 ou 15 anos, por aí assim. Meu pai era pastor numa comunidade chamada Caviana. Que em indígena se chama, quer dizer, Passagem de Chuva. Uma vila chamada Caviana. E eu fui pra pegar uma ajuda que ele recebia da convenção da igreja, convenção de pastores, que era no valor de 100 reais. Eu fui de barco pra cidade que chama Manacapuru, do ladinho de Manaus. Eu fui pegar essa ajuda. E na volta, um rapaz vinha com o aparelho na mão, de celular. E eu fiquei tão fascinado que eu não tirava o olho, assim. Eu queria saber o que era aquilo, porque eu vi uma tela... Você tinha 14 anos e você nunca tinha visto um celular. Pessoalmente, não. Tinha visto pela televisão, alguma coisa assim. Mas cara a cara com o Uno, eu nunca tinha visto. Ele viu que eu fiquei fascinado com aquilo e ele me chamou pra olhar. Ele tava jogando o joguinho da cobrinha ali. Mas ele me mostrou e eu fiquei assim, fascinado com aquilo, né? E aí eu falei assim, um dia eu vou ter um desse. Um dia eu vou conseguir ter um celular. Ele nem esperava que hoje fosse o meu meio de vida, né? Eu vivo criando conteúdo. Meu trabalho é no celular. Mas eu tinha essa idade. E assim, realmente a gente não tem noção. A gente que mora fora dessas comunidades ribeirinhas, a gente não tem noção do que as pessoas não têm acesso. Por exemplo, a minha avó, eu estive no Amazonas tem uns dois anos e aí eu mostrei pra ela uma foto da minha loja de açaí, que eu tenho hoje em Curitiba. E aí na foto de divulgação tem um morango. E ela perguntou assim, que gosto tem um morango? Meu Deus. Porque a minha avó, com mais de 70 anos, nunca provou um morango na vida dela. Amigo, você tem que levar uma bandeira de morango pra ela. Só eu fiquei com vontade de mandar uma bandeira de morango pra ela. Então assim, você tem noção disso? Não tem acesso a esse tipo de coisa. E assim, pra você ver uma fruta. Uma fruta que a gente tem aqui ali na salinha. Ou seja, muito menos uma tecnologia. Muito menos tecnologia. Então assim, hoje já mudou muito, porém existem ainda muitas limitações. Então assim, por isso que a gente se preocupa muito com o evangelho chegar nesses locais. Porque assim, eu mesmo, eu fico muito feliz quando eu vejo uma igreja que se preocupa em evangelizar os ribeirinhos do Amazonas. E as pessoas falam assim, ah, mas não é evangelizado? Não tem muita igreja lá? Tem. Só que quando a igreja chega, ela muda todo o cenário. Porque pela falta de acesso a muitas coisas, as pessoas às vezes acabam preenchendo o vazio dela com drogas. Porque lá chega, a droga chega. É engraçado, né? A bebida chega, o mal chega. Por isso que a gente como igreja tem que ir, porque o mal chega. Com certeza, com certeza. O mal chega. Então assim, a minha família, por exemplo, ela foi salva pelo evangelho. Hoje eu sou o que eu sou por causa do evangelho. Porque eu vi meus amigos de infância, que hoje estão perdidos nas drogas. Uns já foram presos, outros já até faleceram por causa de drogas. Porque infelizmente isso chega com muita força no interior do Amazonas. A gente às vezes não tem noção dessa realidade. Mas isso acontece muito. Então assim, a minha família foi salva por isso. Meu pai, pastor, meus avós também já no evangelho foram aconselhando, foram mostrando o verdadeiro caminho. E a gente conseguiu através da igreja, através do evangelho, ter esse escape, né? Ter essa noção de que Jesus tinha algo maior pra gente. Então hoje eu sou a resposta de oração e eu sou a promessa que Deus fez lá pro meu pai. Que meu pai, ele recebeu uma promessa que, ele teve o sonho, na verdade, que ele contemplava uma ave voando pelo Brasil inteiro. E ele era essa ave. E a mensagem, o voo dessa ave se espalhava por todo o Brasil. Então hoje, eu através do trabalho na internet, eu posso dizer, eu sou o fruto de uma promessa. Eu sou o cumprimento de uma promessa, né? Como eu te falei, o local onde eu nasci não existe mais. Eu creio assim, Jesus preparou aquele local pra eu nascer e a água levou aquilo pra dizer, você também não vai ficar aqui. Eu não te fiz pra esse ambiente. Eu te fiz pra você voar, pra você se espalhar pelo Brasil, pelo mundo. Eu tenho certeza que as pessoas que também estão assistindo a gente têm essa promessa. E o segredo é, se agarre nessa promessa. Acredite nessa promessa, que Deus tem algo pra sua vida. Amém. Amigo, você é um testemunho vivo de que Deus é um Deus do improvável, né? Com certeza. Porque sair de um lugar onde você não tinha acesso à tecnologia, onde com 14 anos você não teve, você viu o primeiro celular, né? Eu vi. Eu fui ter o meu primeiro celular, eu tinha já quase 18 anos. Meu Deus. Foi quando eu saí da casa dos meus pais com 17. E eu fui morar na cidade, já que é uma cidade próxima a Manaus, que se chama Manacapuru. E foi lá que eu tive meu primeiro celular, com 17, 18 anos. E aquele primeiro celular que não tinha nada, né? Só mesmo pra jogar o jogo da cobrinha. Só aquilo. Mas eu sempre fui muito curioso, muito curioso. Gostava de entender as coisas. Tipo, às vezes, a gente nunca teve televisão em casa, por exemplo. Primeiro que não tinha condições de comprar uma televisão. E outro porque a religiosidade naquela época... Achava que era pecado, né? Era pecado. Então, assim, mas eu queria saber como funcionavam as coisas. Eu queria saber... Tipo assim, eu não era aquela pessoa que... Ah, a pessoa tá lá dentro da televisão fazendo alguma coisa. Não, aquilo ali foi gravado. Eu queria entender como aquilo funcionava. Então, quando o Gospiomente nasceu, eu estava no campo missionário com meu pai. E lá não tinha internet. Eu tinha um celular, mas lá não tinha internet. A internet, eu não sei o que acontecia. A internet, aparecia aquele pauzinho de internet meia-noite. Meia-noite até duas da madrugada. Esse era o tempo que eu tinha. Pra pesquisar alguma coisa, pra ir atrás de alguma coisa. Mas você já pensava que ia criar o Gospiomente? Jamais. Como que surgiu o Gospiomente? Jamais. Surgiu... Eu ouvi na televisão a notícia de que... Rede social. Hashtag Cala Boca Galvão, por exemplo. Apareceu isso na televisão. Falando sobre isso na televisão. Aí, as pessoas estão falando no Twitter. A hashtag subiu. É a mais falada do Brasil. O Brasil não fala disso. E aí você, curioso, falou, o que que é isso? Aí eu falei, o que que é isso? Aí eu entrei na internet, nesse tempinho que tinha. Porque antes eu ficava ali na internet só pra procurar música, pra cantar na igreja. O que que os cantores tinham lançado. Alguma notícia sobre o meio gospel. Eu sempre gostei muito também disso. E aí eu ouvi sobre rede social e eu fui atrás. Aí eu encontrei o Twitter e me cadastrei. Aí fiz uma conta. Aí eu falei, ah, então quer dizer que eu consigo também falar alguma coisa aqui. E aí foi quando eu comecei a falar algumas coisas. E eu sempre tive essa vontade com que as pessoas enxergassem o evangelho de uma forma mais leve. Porque eu vim de um ambiente onde o evangelho era pregado de uma forma muito, sabe, dura. Sabe, assim, onde você não podia rir de alguma coisa. E eu ficava assim, eu achava meio estranho porque na igreja o povo é de uma forma. Mas quando você junta uma turma de pastores, os pastores estão falando, estão rindo de muitas coisas. Eu ficava imaginando assim, eu acho que Jesus também era assim com discípulos. Acho que Jesus não vivia 24 horas rígido, ensinando as coisas. Não, tinha o tempo dele de brincar. Até muito tempo de mesa eles tinham, né? Com certeza, de comunhão. Então, assim, eu ficava assim imaginando isso. Então, eu acho que o evangelho precisa dessa leveza. Até mesmo para atrair mais pessoas. Que a gente escuta muita gente falar que não quer ser cristão porque é chato, não sei o quê. Então, eu gostava disso. Aí eu comecei a falar sobre isso, né, no Twitter. E aí depois veio, conheci pessoas no meio, né? Fui vendo pessoas que estavam ali falando, mandavam uma mensagem, respondiam alguma coisa. Aí o acesso era mais fácil porque eram poucas pessoas. E aí eu conheci um rapaz da Bahia que ele... Cara, eu estou fazendo aqui um perfil que ninguém sabe que sou eu que posto. Ninguém sabe que sou eu que falo lá. Ah, eu lembro quando começou o gospel, mas ninguém sabia quem era comprar. O segredo era esse, ninguém sabia quem estava por trás. E aí ele falou, você quer me ajudar? Vamos! E chamava Irmão Sincero. Irmão Sincero, o nome do perfil. Aí eu fui lá, fui ajudando ele, só que o vocabulário dele era muito rebuscado. Ele era formado em letras e tudo mais. E era difícil, assim, uma pessoa como eu entender o que ele falava. E aí quando eu entrei lá para ajudar ele nesse perfil, eu comecei a postar coisas no... No vocabulário do povão mesmo, entendeu? Falar as coisas que as pessoas viviam e aquilo que eu vivia também. E aí foi tendo uma repercussão muito grande. E aí ele viu que estava crescendo muito, aí a gente conversando e tal, a gente conversava com outras pessoas. E tinha esse nome gospelmente. A gente falava assim, tipo, alguém fazia, por exemplo, a Rebeca Andrade, né? Ganhou a Olimpíada e cantou um louvor na entrevista. Nossa, isso é muito gospelmente. Falava isso. E disso veio o nome gospelmente. A gente pegou esse nome para a gente. Era um termo que a gente usava, entre amigos. Aí coloquei como gospelmente incorreto. Porque a gente falava algumas coisas mais pesadas. Algumas críticas pesadas, assim. A gente via algumas coisas que a gente não achava certo. E a gente começava a criticar. E aí ficou gospelmente incorreto. Aí ele casou, teve filhos. Aí ele falou, cara, não consigo mais administrar o perfil. Você quer para você? Eu falei, na hora. Fico sim. E aí foi quando surgiu o Facebook. Surge o Facebook, aí eu migro para o Facebook. Isso fala muito sobre plantio também, né? Porque hoje as pessoas veem você vivendo do gospelmente, ganhando financeiramente com isso. Não imaginam, foram anos de construção, né? Desde 2012. Você imagina, 2012. Agora, o quê? 12 anos? Não. É, 24. 12 anos, né? 12 anos. 12 anos que eu crio conteúdo todos os dias. Há 12 anos. Uau. Então, nem um dia. Acho que se eu fiquei um ou dois dias sem postar nada, é porque fui bloqueado de alguma coisa nas próprias redes. Mas isso em 2012. E aí fui para o Facebook. Lá no Facebook também, continuava com o gospelmente correto. Aí o Facebook foi, alavancou mesmo. Assim, cresceu muito. E aí eu tive que mostrar o meu rosto. Para as pessoas entenderem que existia alguém por trás. E como que foi isso de revelar o rosto? Você acha que foi bom, foi ruim? Na época as pessoas estranharam. Eu tinha muito medo, porque as pessoas falavam, diziam, ah, não quero saber porque vai perder todo o encanto. Só que aí, nesse meio tempo, eu já morava fora do Amazonas. Já morava em Fortaleza. Que é uma longa história também. Eu sei, você migrou também para um monte de lugar. Hoje você mora no Sul, não é isso? Hoje eu moro no Sul, hoje eu moro em Curitiba. Mas o interessante é que o meu nome é Gerson, né? Que é inspirado no filho de Moisés. E o significado de Gerson é peregrino na terra. Ou seja... Olha o valor. Literalmente. Olha como Deus faz as coisas, né? Então, assim, já morei em vários lugares do Brasil. Mas já estava em Fortaleza. Aí as pessoas ficavam... Quem é que está por trás? Muita gente curiosa para saber. Mas muita gente também não queria perder aquilo, né? Ah, quando aparecer quem está por trás do Goste da Mente, vai... Acabar. Vai acabar, vai perder a identidade. Só que aí eu já estudava marketing na época. E aí eu fui orientado, né? Tipo assim, olha... Está surgindo uma oportunidade de pessoas viverem de internet. Só que é coisa séria. É empresa. Você precisa profissionalizar a sua marca. E aí eu... Um professor falando isso na faculdade. Aí eu... Peguei para mim. Falei, não, então eu vou viver de internet. Aí eu fui procurando profissionalizar. Aí a primeira coisa que eu vi. Incorreto. Ninguém vai querer se associar a esse nome. É verdade. Principalmente no meio cristão. Porque eu postava muita coisa que às vezes... Até as pessoas ficavam ofendidas, né? E hoje eu me arrependo muito disso. Só que assim... Também tem uma questão que... Internet naquela época... Teve um amadurecimento também, né? Todo mundo que começou na internet não sabia o que era a internet. A gente foi aprendendo no meio do caminho. E aí eu vi que incorreto não era correto para mim, né? Então tirei o nome incorreto do Gospiomente. Aí ficou só Gospiomente. E aí chegou a hora de tomar a decisão de mostrar o rosto. As pessoas querem saber quem está por trás. Às vezes pode ser que eu feche alguma coisa. Que eu vá para um evento. Ou então mesmo usar aquilo para ser uma boca de Deus, né? Para as pessoas respeitarem aquilo que Deus sente sobre a minha vida. E aí eu tive que me revelar com 500 mil seguidores no Facebook. Bati meio milhão lá. Aí mostrei a cara. E para a minha grande surpresa... Cara, o povo aceitou assim de uma forma maravilhosa. Glória a Deus! E aí começaram a... Aí foi quando as pessoas também do meio cristão, do meio gospel... Começaram a se envolver comigo. Saber quem eu era. Saber um pouco da minha história. Então muita gente me abraçou. E aí quando eu fazia algum meme, algum post com algum cantor... Os cantores iam lá e repostavam. E isso fez o Gospiomente crescer muito no Facebook. Acho que é porque você mudou também a estratégia, né? Sim. Agora já não era sobre o incorreto. Agora era sobre divulgar algo de Deus. Sobre levar alegria através do humor, né? É porque também aquilo me cansava, sabe? Quando você está na internet e você usa da crítica, da polêmica... Para você ter audiência. Isso cansa muito, né? Isso não é algo sadio. Porque você sempre vai ficar refém com que as pessoas se deem mal para que você faça alguma coisa. E que coisa triste. Isso é muito triste. Isso é triste demais. Então, assim... A gente vê hoje várias páginas de fofoca do meio gospel que, sinceramente, estão crescendo com a desgraça dos outros. Sabe? Então, assim, eu percebi que Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para a morte. Deus me chamou para trazer vida. E, sabe? Hoje, quando acontece alguma coisa, a gente tem que abraçar as pessoas para que as pessoas entendam que nós somos seres humanos. Não importa onde você esteja, quem você alcançou, quantos seguidores você tem, quantos CDs gravados você tem, quantos lugares você já pregou, você continua sendo um ser humano. Que todo dia carece da misericórdia de Deus, porque senão você cai. Então, muita gente não entende isso. As pessoas acham que a primeira coisa que você tem que fazer é tacar mais pedra naquela pessoa que já está no chão morta. Não. E até a Bíblia nos instrui a não fazer isso, né? Com certeza. Com certeza. Então, eu procuro fazer com que o meu coração seja esse refúgio. Esse canal de bênção. Com certeza, no canal de bênção. Porque, sabe, Lu, eu também fui encontrado. Eu também fui levantado. Eu já tive que pessoas segurarem na minha mão para me levantar. Sabe? Então, hoje eu quero reproduzir isso nas pessoas. Sabe? Quando Pedro e João, eles estão chegando na porta do templo, tem lá um aleijado. E a Bíblia fala que Pedro, estendendo a mão, levantou aquele homem e fala para ele que ele estava curado. Mas a gente, às vezes, esquece que Jesus também fez isso com Pedro quando ele estava afundando nas águas. Jesus estendeu a mão e levantou a Pedro. Sabe? E aí a gente vê Pedro levantando aquele aleijado. É Pedro reproduzindo aquilo que Jesus fez na vida dele. Então, que nós não sejamos egoístas de achar que Jesus só pode fazer na nossa vida. Não. A gente também precisa fazer na vida dos outros aquilo que Jesus fez na nossa. Sabe? Então, eu quero ser isso para as pessoas. Eu quero que as pessoas entrem no gospelmente, como já aconteceu várias vezes. Para as pessoas entrarem ali e dizerem assim, eu vi esse post, eu senti saudade da igreja. E eu fui para um culto e voltei para Jesus. Eu vejo você repetindo isso até não somente com o seu público voltando para Jesus, mas com pessoas que são outros influenciadores pequenos. Com certeza. Gente, para quem não sabe, uma vez eu liguei para o Gerson e falei com ele. Falei, olha, eu quero te chamar para participar do Glorify como um dos nossos influenciadores. Para falar com as pessoas sobre o devocional, sobre fazer o devocional. Talvez você está assistindo aqui o nosso podcast e não sabe. O Glorify é um devocional cristão. Então, a gente tem aqui o devocional todo dia, que é gratuito. E a gente tem outras coisas dentro do nosso aplicativo, que são estudos, que são palavras, conteúdo, gente. Até para dormir com a palavra de Deus. E aí, quando eu liguei para ele e falei assim, Gerson, vem cá ser um dos nossos influenciadores, que a gente quer que o Brasil inteiro ouça sobre fazer devocional. Ele me indicou outras pessoas. Ele falou assim, olha, eu vou com todo amor, com todo carinho, mas você não quer chamar o fulano, que é menor que eu, o ciclano. E eu vi você realmente levantando outras pessoas como história semelhante ao que Deus fez na sua vida, né? Com certeza, Lu. O reino de Deus não tem concorrência. No reino de Deus não tem concorrência. Nós estamos aqui, nós somos um só corpo, uma só família. Então, quando eu era criança, que eu assistia televisão escondido do meu pai na casa dos vizinhos, ia na casa dos vizinhos ou na casa de algum parente que tinha televisão. E às vezes eu encontrava um louvor passando televisão. Você não tem noção do quanto meu coração se alegrava com aquilo. Em ver que Jesus estava sendo propagado em rede nacional, sabe? Então, eu ficava tão feliz, aquilo tomava uma alegria tão grande no meu coração, que eu queria que todo mundo soubesse daquilo. Então, hoje que eu tenho uma ferramenta, que eu faço isso, eu quero que cada vez mais o evangelho seja pregado. Eu quero que cada vez mais as pessoas cresçam nessa área, que realmente façam um trabalho de excelência, porque realmente é o i de pregai a toda criatura. A gente não tem noção de onde nossos posts chegam, né? Às vezes eu estou dando uma olhadinha nas estatísticas, e cara, eu fico assim, 100 milhões de pessoas por mês. Eu fico... Que loucura! E sabe, nessas 100 milhões tem pessoas que são de outras religiões. A gente tem que até contar isso. Gente, para quem não sabe, o Gerson não é só, gente, o dono do Gospel Ambiente. Ele é ministro de louvor. Ele tem uma música nas plataformas que passou a Anitta, gente. Meu Deus! Passou ou não passou? Passou. Está vendo? Não estou contando notícia falsa. Passou, gente, os números da Anitta. E ele também, gente, é pregador da palavra. Meu Deus, eu vou já lançar aqui, tá? Tem hora que ele fica com vergonha, mas ele é um baita pregador da palavra de Deus, e que vai começar a viajar muito, amigo. Não é só cobrir no evento, não. É pregando a palavra de Deus. Amém. Conta para a gente também um pouco disso, porque do Gospel Mente, né? De você como Gospel Mente, hoje você também está aí cantando, liderando louvor e pregando. Sim, glória a Deus. Então, eu como filho de pastor, a gente na infância já está fazendo as coisas na igreja, né? Então, eu já cresci lá em casa, nós somos 12 filhos, e todo mundo faz alguma coisa na igreja. Uns tocam, uns pregam, uns cantam, e aí eu sei cantar um pouco, né? E aí lancei uma música, se chama Mesmo Assim Me Amou, disponível no YouTube, plataformas digitais. E aí essa música estava lá, que é uma música de um pastor amigo meu, lá de Fortaleza, que permitiu que eu gravasse. E ficou linda demais, a letra é maravilhosa. E aí, quando veio essa alta da pisadinha, o meu produtor mandou para mim a versão dela em pisadinha. Falei, cara, isso aqui está bom. A ideia foi dele. A ideia foi dele. Olha o que eu fiz aqui. Falei, cara, isso está genial. Só vou perguntar do compositor se ele não vai ter nenhum problema com isso. Aí ele permitiu, não, então pronto, vamos lançar. E lançamos. E essa música eu uso muito nos meus memes, né, nas redes sociais. E cresceu de uma forma absurda. Tipo assim, tem mais de 8 mil vídeos criados com essa música. Fora aqueles que não linkam, né? Que não usam o alto original. Mas tem muita coisa. Tipo, David Brasil uma vez usou. Jojo Toddynho usou. Meu Deus. É muito louco. O povo do mundo já. E aí saiu uma playlist do Spotify com as músicas mais viralizadas nos Reels. E na época o filme da Barbie estava em alta, né? Então as duas primeiras colocações foi Músicas da Barbie. A terceiro lugar estava Gerson Nunes. Glória a Deus. Saiu na Isto É. Saiu um monte de locais. Então glória a Deus por isso. Mais uma coisa que você nunca imaginava. Nunca imaginava. Eu estava no meio de um evento. Aí um amigo meu, que é jornalista, mandou para mim. Eu fiquei... Cara, que loucura. Você sabe que eu sou meio assim também. Às vezes eu não sei se eu sou ruim por ser assim. Ou se é bom. Um dia o David Killam me ligou. Ele falou assim... Lu, você viu? Você viu? Aí eu vi o quê, homem? Ele... A música que a gente gravou. Lu, já teve mais de um milhão de visualizações. Está no top 3. É o top 3 da onde? Da minha igreja. Acontece isso. Acontece muito isso. A gente não tem noção de onde Deus vai levar a gente, né? É. E aí agora, eu estou congregando numa... Eu sou assembleiana, assembleia de Deus. Estou congregando numa congregação bem pertinho de casa. E lá uma igreja muito pequena. E lá estavam precisando de alguém no louvor. Uma voz masculina. Aí você não quer ajudar a gente? Eu falei, amém. Vamos ajudar aqui. Então, estou lá. Estou ajudando. Ontem mesmo foi... O culto foi uma bênção, assim. Deus tem falado coisas grandiosas. Deus tem feito coisas grandiosas. E aí, eu estava louvando lá. O ministério de louvor. E eu fiquei lembrando, assim, do que Deus faz através do louvor, né? A gente não tem, às vezes, a noção de que as pessoas estão ali naquele culto recebendo uma palavra através do louvor e chega em casa, contempla a bênção de Deus, né? Estar ali naquele culto, orando por sua família e chega em casa e está com a resposta. Então, que a gente venha receber mais testemunhos como esse, né? Amém. Do que Deus faz através de nós. Amigo, aqui no nosso podcast, a gente tem um momento muito especial. Que é quando o convidado manda uma foto para a gente, inclusive, olha seu porta-retrato. Coisa linda! Gente do céu! E você escolheu essa foto. Me conta por quê e qual que é a história por trás. Cara, essa foto... Ela tem um significado muito grande. Pena que não está todo mundo da minha família aí. Nós somos 12 filhos, né? Então, teria que ter 14 pessoas nessa foto. Dois faltavam nascer, ainda, né? Quem que é você na foto? Eu sou o de branco com azul. Lá no cantinho, esse... Bem magrelinho. O que está com a mãozinha na boca. Não, não. Aqui, ó. Ah, você já é o grandinho. Já sou o grandinho aí. Esse local, Lu, atrás dessa foto, a gente está em frente de um... Essa é uma casa. Que, na verdade, era um quarto onde todos nós morávamos. Vocês todos moravam em um quarto. Todos nós morávamos nesse quarto. Meu pai foi chamado para esse campo. Aí é Caviana, né? E a gente já éramos 10 pessoas na família. E aí, meu pai foi chamado para esse local. A gente morava aí. E foi nesse local que Deus fez muito milagre na nossa vida. Sabe? Assim, eu não tenho as contas do que Deus fez. Porque esse local é um local muito difícil. Era, na época, muito difícil de se viver. Porque a gente não tinha ajuda financeira nenhum. Não tinha salário de pastor. Não tinha nada disso. Então, imagine um pai de família, uma mãe com esse tanto de filhos. Tendo que sustentar eles apenas através da obra de Deus. Não tinha oferta na igreja. Porque a gente chegou numa igreja que tinham seis membros. Nenhum dos membros eram assalariados. Então, essa foto é muito importante porque dentro dessa casa, que era menor do que esse estúdio aqui. A gente vivia. Chegou um certo dia em que a gente não tinha nada para comer em casa. A gente não tinha nada para comer. Então, meus irmãos nessa idade começaram a pedir da minha mãe comida. Meu pai foi para o lago pescar. E, por incrível que pareça, meu pai pegou um peixe só. Um peixe. E voltou para casa. Minha mãe fez esse peixe para os meus irmãos mais novos. E meu pai, desesperado, porque tinha largado tudo na cidade onde a gente morava para ir para esse local para fazer a obra de Deus. E meu pai reuniu a família na sala de casa. E ele falou para Deus, Deus, o Senhor que me trouxe aqui nesse lugar. E meus filhos hoje estão precisando se alimentar. E ele chamou a gente para orar. E eu lembro como se fosse hoje a gente orando naquele local. E quando meu pai falou amém, alguém bate na porta de casa. Era uma irmã de uma outra igreja. E ela falou, pastor, enquanto eu estava lavando louça, o Espírito Santo falou para eu encher uma caixa com alimentos. Para eu trazer essa cesta básica para o Senhor. E ali eu vi um milagre instantâneo acontecendo. Meu pai orou e o milagre aconteceu. Deus enviou o alimento. E naquele dia eu comecei a entender que se Deus chama a gente, é Ele quem vai nos sustentar. A gente não pode ter expectativas até na natureza, porque meu pai saiu para pescar e não pegou nada. A gente não podia contar com ninguém, porque a convenção de pastores não mandava dinheiro, não mandava um salário digno para uma família se alimentar com dignidade. A gente não contava com amigos, porque todo local onde meu pai mandava comprar alguma coisa, fiado, não vendiam mais. porque a conta já tinha extrapolado. Naquele dia eu vi que nós precisamos de Deus, somente de Deus. Então você que está agora escutando esse testemunho, eu quero falar para você, por mais que todo mundo te abandone, o teu Deus jamais vai te abandonar. Se você está passando por um problema difícil, talvez é fome, é dinheiro para pagar conta, é algo na sua saúde, o teu Deus, o teu pai jamais vai abandonar você. E Ele continua fazendo milagres, é como Ele fez na minha vida. Então essa foto tem significado muito grande para mim. Então, hoje nessa foto, te ver crianças que passavam necessidade, nós nunca passamos fome, porque Deus nunca deixou passar fome. Deus realmente cuida, Ele fala que nunca vai deixar faltar o pão. Mas nessa foto hoje tem empresários, tem esse aqui, formado em letras Pela Federal do Amazonas. E hoje? Lúcia, eu vou contar a história dos meus irmãos, é muito forte. Pode contar, amigo. A minha irmã que está do meu lado de rosa, tem uma casa em Manaus hoje, maravilhosa. Essa é a minha irmã aqui, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Empresário hoje também. Esse aqui trabalha comigo na empresa, comigo na empresa de açaí. E o outro aqui também trabalha comigo. E esse aqui, ele é pai de família, é quase pastor também, né? Trabalha no Amazonas. Se você quiser pegar o porta-retrato, você pode pegar. Então, essa aqui é a minha família. A que estava tirando foto é a minha irmã mais velha, também empresária, hoje lá no interior do Amazonas. E essa aqui é a prova que Deus faz, Lu, sabe? Não importa o tempo que passe. Essa aqui é a prova que Deus, quando Ele escolhe a gente, Ele cuida da gente. Se Deus, Ele te chamou, se Deus, Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Então, eu tenho muito orgulho da família que Deus me deu. Dos meus irmãos, dos meus pais. Meu pai nunca perdeu a fé dEle. Mesmo quando, sabe? A gente que vive no campo missionário, a gente sabe que a aprovação vem para realmente você negar a Deus. Sabe? A gente não nega dizendo que... Se desviando, mas, às vezes, murmurando, sabe? Eu nunca vi meu pai murmurar. Nunca vi minha mãe murmurar. Eu sempre ouvi, vi eles na hora do momento difícil, eles indo para o joelho no chão. Para o joelho no chão. E Deus fez. Quantas vezes Deus mandou na hora certa. E quantas vezes também eu vi que a gente, mesmo não tendo nada, a gente dividia o que a gente tinha com outros irmãos que passaram necessidade. Então, até hoje, esse é o lema da nossa família, de alguém estar passando necessidade, do nosso lado a gente tem que ajudar. Porque um dia Deus também mandou alguém para nos ajudar. Então, essa história, essa irmã que não era nem da nossa igreja, era de uma igreja batista. Foi ajudar um pastor assembleiano. Sim, porque Deus faz, sabe? Ela estava lavando louça na sua casa e Deus falou com ela para ela encher uma caixa com um rancho, a gente chama a cesta básica lá, sabe? feira, chama de rancho no Amazonas. Que legal, diferente. Então, ela levou o rancho lá para casa para a gente se alimentar. E Deus fez esse milagre. Então, esse é o significado. E aí, essa casa, aqui que a gente morava, era bem pequena. E olha que interessante, Lu. Quando a gente chegou nesse lugar, Deus foi fazendo tanta coisa porque não tinha nem ensino médio na época que a gente morava aí. E aí, quando meu pai chegou, no mesmo ano, chegou o ensino médio para os meus irmãos poderem morar lá e ajudar meus pais. Eu lembro que a gente ia para a escola com o pé cheio de lama. Assim, às vezes, aqui na canela, lama batendo. E aí, passou uns dois, três anos, chegou asfalto naquele local. Sabe, Deus? Eu vi, assim, que a palavra fala que onde a planta do teu pé tocar, ele vai ser abençoado. Eu também vi isso acontecendo. Onde você chegava, a estrutura chegava junto. Deus trazia. Então, assim, foi muito impactante porque a gente passou nesse lugar. E vários outros locais também, do Amazonas, onde meu pai foi pastor. Muito forte o que Deus fez. E aí, isso foi formando o meu caráter, sabe? Porque eu saí da casa dos meus pais com 17 anos, vou morar sozinho, né? E quantas vezes chegou momentos cruciais em que realmente Deus estava testando a minha fé. Aconteceu uma vez, eu lá, já morando sozinho, no interior do Amazonas, na cidade de Manacapuru. Estava tendo uma festa que toda a cidade estava indo. Uma festa mudando. Todos os jovens da cidade estavam indo. E eu tinha muitos amigos. Eles também iam. Alguns até da igreja iam para esse local da festa. E aí, me chamaram. Eu falei, não, não vou não, que eu tenho compromisso na igreja. Insistiram tanto. Eu falei, ah, quer ser bem? Então, eu vou. Aí, eu fui, cheguei no porto lá. O barco estava lá, já esperando todo mundo lá dentro, lá. O povo bebendo, o povo escutando música. Muito louco lá. E eu senti no meu coração. Eu lembrei dos conselhos dos meus pais, né? E eu falei, não. Esse lugar não é para mim. Isso não é para mim. Voltei para casa. Voltei para casa. E aí, fui para casa, dormi, amanheci. Isso era um sábado. No domingo, eu tinha que acordar bem cedo, porque eu trabalhava no supermercado e eu tinha que abrir o supermercado. No domingo. seis e meia da manhã, andando na rua, aí passou um homem por mim chorando. Desesperado, chorando, ok. Eu ando mais um pouco, uns cem metros, uma mulher na porta da casa dela chorando assim, desesperada. Meu filho, meu filho, meu filho. Quando cheguei mais próximo, do lado do supermercado que eu morava, a família inteira lá, toda chorando. Sabe, Lu? O barco que eu ia pegar, na volta da festa, ele afundou no rio Amazonas. Meu Deus. Mais de 40 pessoas morreram. Meu Jesus. E eu vi que ali, foi Deus me livrando da morte. Sabe? Eu vi que Deus estava me livrando através do conselho dos meus pais. Que Deus trouxe ao meu coração naquele momento, eu decidi, não, eu não vou. Deus me livrou da morte. Sabe? Então, eu sou muito grato pela família que eu tenho, pelos ensinamentos que eu tenho. E porque até hoje, Deus continua, aquilo que o meu pai plantou em nós, Deus continua frutificando na minha vida, na vida dos meus irmãos. Então, assim, se você for pesquisar, comandante Salles, o nome do barco que afundou, várias famílias foram afetadas por esse naufrágio. Oramos até hoje, né? Para que haja consolo para essas famílias. Com certeza, com certeza. Porque uma mãe que perde um filho sofre. Foi muito triste. A gente, os bairros daquela cidade inteira, todos os bairros tiveram velórios, eram velórios simultâneos. Eu lembro muito bem da época. E muitas pessoas também voltaram para Jesus nessa época, né? Mas Deus me livrou da morte por causa dessa decisão do Espírito Santo falar no meu coração. Esse lugar não é para você. Então, assim, provérbios é muito real. escute o conselho dos seus pais, obedeça, porque Deus, ele prolonga os dias daqueles que são obedientes, né? É verdade. Quando você falou do barco, né? Muitas pessoas que talvez estão nos ouvindo não têm noção que no Amazonas, esse é um dos meios de transporte muito normal. Então, eu lembro que quando eu comecei a ministrar em Manaus, e todos os anos eu vou ministrar em Manaus. Tem uma igreja que eu amo lá, que é a Assembleia de Deus, sobre a direção da Pastor Ana Lúcia Câmara. Meu Deus, que povo maravilhoso. Pastor Ana, amo você, a sua família. Pastor Jônatas, também, né, o Túlio, que é filho dela, o Pastor Túlio, também a Luciana Freire, o Neto, Valéria, todos são muitos meus amigos, um abraço para vocês. E eu lembro que quando eu fui as primeiras vezes, ela começou a me contar a realidade de pastores como seu pai. Sim. E para mim, é muito emocionante sentar aqui e ouvir de um filho de um pastor como esse. E eu lembro que eu fui ministrar num congresso, gente, que tinham 13 mil mulheres. 13 mil. E a pastora falou assim comigo, Lu, você sabia que para esse congresso existem mulheres que pegam 30 horas de canoa para virem num congresso? Sim. Eu falei, quê? 30 horas de canoa? Ela falou, 30 horas de canoa. E aí, ela começou a me contar de muitas coisas que acontecem nas igrejas ribeirinhas, nas igrejas ali do Amazonas. E eu lembro que uma história me impactou muito que eu quero até contar. Pode contar. Para quem não sabe, tipo, eu não sabia, gente. No Amazonas, não são apenas as enchentes que a gente ouve. Tem também, né, os jacarés imensos que são como crocodilos. Sim. E quando vem as enchentes, eles vêm também porque os peixes vão embora muitas vezes e eles precisam de comida. E às vezes a água vai entrando dentro das casas e esses animais atacam as pessoas. E uma vez a igreja mandou um avião para salvar um pastor que a comunidade dele todinha ali tinha sido afetada, as águas já tinham entrado dentro da casa e eles já estavam com fome, eles já tinham colocado todos os móveis em cima, já estavam deitados em cima dos móveis, mas a água tinha subido muito além do que poderia imaginar ou pensar e o mais triste era que esses jacarés estavam atacando. E aí, com essa família, um jacaré entrou dentro da casa e foi atacar a filha deles. E quando foi atacar essa criança, a mãe pegou o cachorro que eles tinham de estimação e jogou na boca do jacaré. Quando isso chegou até os pastores responsáveis, eles mandaram esse avião para resgatar essa família de pastores. E quando esse avião chegou ali para tirar aquela família dali, eles olharam e o avião cabiam seis pessoas. E o pastor falou assim, nós não vamos. E eles falaram assim, como assim vocês não vão? Ele falou assim, não tem como tirar minha igreja toda daqui. Nós não vamos. e aquilo me marcou tanto. Às vezes a gente não vai para a igreja porque está chovendo. Porque está chovendo. Porque o carro quebrou. Porque você vai ter que pegar um ônibus, porque você está cansado. Tem um povo que enfrenta crocodilo, que enfrenta enchente. Tem um povo que anda com a água aqui no pescoço para chegar numa igreja. Sabe, Lu? Isso é uma realidade muito séria e que até hoje isso continua acontecendo. E que infelizmente é comum. É comum. Infelizmente é comum. Eu estava, eu fui há dois anos atrás lá e eu fui na casa de um pastor que me lembrou muito do que a gente passou no Amazonas. Cheguei na casa dele, ele não tinha uma cadeira para você sentar. Meu Deus. Então, assim, eu fiquei assim, cara, eu na minha casa hoje tenho uma mesa de jantar, às vezes tenho uma mesa no... Aquele pastor não tinha uma mesa e não tinha cadeira para sentar. Então, aquilo me marcou tanto porque, assim, a gente tem tanto, Lu. A gente tem que ir todo dia amanhecer realmente agradecendo a Deus pelo que a gente tem. Respirou, agradece. Sabe? Entrou no banheiro, você tem um banheiro dentro da sua casa. Quantas pessoas hoje ainda no interior do Amazonas não têm saneamento básico, não têm um banheiro, nunca... Não sabem nem... Eu já convivi com pessoas que não sabiam usar vaso sanitário. Por quê? Porque nunca tiveram contato com o vaso sanitário. Então, assim, isso é uma realidade muito, muito grande que a gente passou esse apelo aqui no alcance que a gente tem com esse podcast para que as pessoas olhem cada vez mais para o interior do Amazonas, para os ribeirinhos da Amazônia, continuem enviando seus missionários, continuem enviando sua igreja, mandando ofertas para os missionários que estão lá, entregando a vida. Eu estou com uma amiga agora que eu ajudo ela, que ela foi para uma missão e ela se cortou e ela pegou uma bactéria lá. Deus. Uma coisa absurda, assim. Então, assim, que ela saiu do Rio de Janeiro, deixou tudo lá no Rio de Janeiro para viver no interior do Amazonas, ajudando muitas comunidades. E, assim, continuem enviando mantimentos, continuem enviando ofertas, né, porque o trabalho é muito sério. E existem realmente isso. Quando não é a enchente que é muito grande e a seca que é muito grande. E a seca ainda tem algo que deixa a comunidade totalmente isoladas, né? Então, assim, acaba a mercadoria do supermercado, não tem como a mercadoria chegar lá. Então, com a seca fica cada vez mais longe de pegar o peixe no rio. e aí aquela bola de neve de... Eu vou contar um caso engraçado. Sim. É meio engraçado e meio trágico. Mas eu acho importante contar para o pessoal ter noção, porque quando a gente fala sobre isso, um dia eu estava lá em Manaus e tem um lugar, tipo um restaurante, onde o povo entra no Rio e faz um stand-up paddle, né? Sim, sim. Tipo uma prancha grande, gente, você fica em pé e tal. E é super legal. Só que eu tinha ido em época de seca. Nossa. E aí, quando a gente foi, aí o pessoal falou assim comigo, Ah, Lu, faz o stand-up, faz o stand-up. Aí eu, com muito medo, eu tenho medo de rir, sabe? É um segredo, eu tenho medo de rir, de lagoa. E aí eu, eu com medo do rio, assim, aí o pessoal, não, não tem nada a ver e tal. Eu falei, ah, então eu vou, né? Aí quando eu cheguei, eu acho que foi o Espírito Santo, viu? Tava o funcionário, assim, do negócio, assim, na ponta, aí eu virei para ele e falei assim, é, não tem perigo nenhum, né? Eu posso ir. Aí ele virou para mim e falou assim, bem, a água está com dois metros, o jacaré tem seis? Você que sabe. Eu nunca mais entrei. Jamais. Desse jeito mesmo, Lu. A gente, semana passada, recebi no WhatsApp lá, lá no bairro onde meu pai mora, em Manacapuru, encontraram um jacaré enorme lá. Gente, lá os jacarés não são jacarés normal. É uma espécie que é tipo um crocodilo. É, o jacaré açu. Isso. A sua palavra indígena é grande e tem o jacaré tinga, que é o tinga é pequeno. Ah, eu queria encontrar um tinga. É, o tinga é até fofinho. Essa é a realidade do Amazonas. Mas assim, quanta coisa boa a gente vive naquele lugar, de experiências maravilhosas, principalmente experiências com Deus. Sabe ali, se você que é pastor, que é missionário, quer viver uma experiência diferente, inusitada, mas poderosa, vai para o Amazonas. Amigo, eu quero inclusive emendar nessa sua pergunta. Qual foi a sua maior experiência com Deus até hoje? Meu Deus do céu, minha maior experiência com Deus foi uma falsa profecia. Você acredita? Gente, um falso profeta te usou para... Uma falsa profecia. Eu, eu, já morava longe dos meus pais e aí, eu tinha 18 anos, mais ou menos. Cheguei na cidade lá e eu fui me envolvendo na igreja, porque eu nunca gostei de ficar longe da igreja. Onde eu chegava, já ia me envolvendo. Né? E aí, souberam que eu cantava lá e aí me chamaram para o grupo de jovens para cantar e tinha uma menina que regia, ela tinha um namorado e eu, seu namorado, era o profeta. Ele profetizava e era muito usado por Deus. E aí, a gente fazendo uma campanha de oração e eu estava numa campanha para... Porque eu tinha muita síndrome do pânico. Hoje eu entendo que era síndrome do pânico, mas eu tinha um medo muito grande. eu não conseguia ficar sozinho em lugar nenhum. Então, eu morava sozinho. Então, imagina, eu estou morando sozinho tendo que conviver com esse medo. Eu não conseguia dormir à noite. E aí, eu já tinha feito de tudo para que Deus tirasse aquele medo de mim, eu não conseguia. E eu fui para a campanha de oração. Eram duas semanas. Chegando no último dia da campanha de oração, eu recebo uma profecia de que ali não era o meu lugar. Esse profeta falou aqui, não é o seu lugar. Você precisa voltar para a casa dos teus pais. Porque o que eu tenho com você ali não terminou. E sabe assim, se você ouviu uma profecia dessa, você crê que... Que é verdade. Que é verdade. Só que a Bíblia fala para você fazer prova com Deus e... Né? Para que aquilo realmente seja real. E eu aceitei aquilo para o meu coração. E ali eu falei, não, então eu vou ter que voltar para o caso dos meus pais. Vou voltar para a Caviana, onde meus pais moravam. Aí fui, já estava, já não... Já trabalhava na feira, numa feira de legumes lá no Amazonas. Aí já ia pedindo as contas, aí me deram um prazo para eu ficar lá para trabalhar e depois voltar. E aí, passou uns três dias, esse rapaz chegou comigo e falou assim, e aí, o que Deus falou para você, você não vai obedecer. Eu falei, cara, mas eu estou precisando de dinheiro para pagar a passagem. Eu não tenho dinheiro para pagar a passagem para voltar. Não, eu te dou o dinheiro da passagem. Ele queria te tirar de perto. Aí eu, assim, meu Deus, Deus está providenciando até a passagem. Amém. Não, eu vou comprar a passagem para você voltar. Eu amém. E aí, eu tinha um amigo, ele falou assim, Gerson, se você vai embora, vamos fazer um almoço lá em casa para se despedir e tal. Aí eu, vamos, nunca tinha dinheiro na casa dele. Aí ele, e aí, cheguei lá nesse almoço, almoçamos, aí terminou eu indo embora. Já no caminho, a mãe dele grita, Gerson, volta aqui. Aí eu voltei, ele falou, senti de orar por você aqui. Vamos fazer uma oração? Você vai voltar? Ah, aí nessa oração, Deus tomou ela de uma forma, que eu achei assim, impressionante. Deus primeiro, ele falou algo para mim que só eu tinha vivido. Então, eu identifiquei que era Deus naquele momento. E eu já estava esperando uma palavra de que, Deus confirmando para eu voltar. E ele falou, aí ela falou assim, Satanás usou alguém para impedir aquilo que eu tenho para a sua vida. mas, ela falou desse jeito, mas de onde eu te tirar, você nunca mais vai voltar. De onde eu levantar os teus pés, você nunca mais vai voltar para aquele lugar. Não volte, porque o que eu tenho para você, não para em Manacapuru. É para o Brasil inteiro. E aí aquilo veio ao meu coração, assim, de uma forma assim, ele falou assim, e daqui a alguns dias, você vai ver a prova de que sou eu o Senhor falando contigo. Não volte. O inimigo quer até pagar a tua passagem para você voltar para aquilo que eu não tenho para você. E aí eu recebi aquela palavra. E aí, eu fiquei assim, meu Deus, realmente é o Senhor que está falando comigo, então eu vou permanecer aqui nesse lugar. Passou uma semana, Lu, esse rapaz que tinha entregado essa profecia, ele foi preso, envolvido com muita coisa errada. E essa moça que ajudava num grupo de jovens que era regente, que me chamou para cantá-la junto, ela falou para mim, não, ele estava ardendo de ciúmes. E aí o inimigo tomou o coração dele e fez isso acontecer até de usar a boca dele. Queria te mandar para longe. Isso é meio até engraçado, né? Então, assim, mas isso foi algo que Deus fez por mim porque me marca muito. Porque até hoje eu vivo essa profecia, sabe? de que Deus eu não vou voltar de onde o Senhor me tirou, sabe? Então, assim, olha o que Deus fez na minha vida. Saí do Amazonas, fui morar no Ceará, hoje moro no Paraná, hoje viajo o Brasil inteiro, né? E o Senhor fez, ele continua falando, mas aquilo que ele entregar através da boca de um profeta, faça a prova com Deus. Porque Deus, ele vai provar que é ele falando realmente. e quando não foi ele falando também vai provar que não foi ele que falou. A gente tem que ter esse cuidado, né? Com aquilo que as pessoas estão jorrando na gente, jogando na gente, sabe? Às vezes, palavras de maldição. Que se você não tiver ligado com Deus pedindo realmente uma resposta, o inimigo vai fazer o que ele quiser. Então, eu teria voltado, talvez hoje não estaria nem aqui, sabe? Não teria nem saído da cidade onde eu estava para avançar. e foi isso que Deus fez na minha vida. Uau! Gente, que testemunho forte, né? Olha, me impactou. Não sei se te impactou, mas me impactou. Se você está aqui até agora, te impactou também. Glória a Deus! Olha, gente, a gente relembrar a história do Gerson, alguém que nasceu na Ilha dos Purus, que nem existe mais, que foi para em Manacapuru, que depois, Deus soprou o nome e se tornou um dos maiores influenciadores cristãos do Brasil. Então, antes da gente ter esse podcast, eu estava conversando com ele e eu falei um pouco com ele, eu falei assim, amigo, às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, ó, você só chegou onde você chegou porque você é amiga da Ana Paula Valadão. Ó, você só chegou onde você chegou porque você veio de uma família assim. Mas não é verdade. E quando você olha para a história do Gerson, você não pode falar isso. Então, assim, ele chegou onde ele chegou, por quê? Porque Deus quis, porque Deus abriu o caminho. Glória a Deus. Então, a gente quer falar para você, não desista dos sonhos de Deus para você. Não desista do propósito de Deus para você. Não é porque você veio de um lugar, talvez sem condição, ou de um lugar que talvez a probabilidade era zero de você alcançar uma posição maior. Se Deus tem algo para você, ele abre o caminho, ele faz o que só ele pode fazer. E o Gerson aqui é a prova viva disso. Quem diria que alguém sairia de uma tribo indígena, de uma ilha, para se tornar hoje um portal que fala para quase todos os cristãos, gente. Todo mundo, não tem uma pessoa que nunca viu um meme seu. É verdade. Sabe, Lu, você falando isso, eu faço um comparativo da minha história com a história de Davi, quando a gente olha para nossas mãos e vê que a gente não pode fazer nada. Realmente, Davi tinha só uma pedra na mão, e aquela pedra mataria gigante? Claro que não. Aquela pedra eu não poderia matar gigante. Mas a força do Deus vivo com certeza derrubaria aquele gigante. E eu olho para a minha vida, Deus me tirou de um local, fez o Gostomente nascer em um local onde não tinha internet para provar para mim que aquilo que eu mais tinha dificuldade é ali que Deus vai me usar. É ali que Deus quer te usar na tua maior dificuldade. Porque Davi, ele sai de casa e não saiu para matar gigante. Ele saiu para entregar queijo, para entregar comida para os seus irmãos. Então a gente pode dizer assim, saiu de casa como entregador de marmita, mas voltou para casa como matador de gigante. Sabe? Então assim, saia da sua casa, saia do seu comodismo para fazer o natural. E deixa que o sobrenatural Deus faz. Quando você faz o natural, quando você se esforça, quando você realmente agarra as promessas de Deus, é você fazendo o natural. E Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Ele vai derrubar esses gigantes, os gigantes, às vezes, é da timidez para criadores de conteúdo que não conseguem nem falar para uma câmera, que não conseguem nem gravar um vídeo, sabe? As pessoas chegam para mim assim, cara, como é que você consegue gravar vídeos? Eu falei, eu não sei também. Eu só fui lá e fiz, sabe? E Deus colocou na minha mente essa capacidade de fazer. E você já tem capacidade, você já tem força. Quando Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, ele não está dizendo para Josué assim, eu vou te mandar força, eu vou te mandar coragem. Não, ele está falando seja. Se ele falar para Josué, seja, é porque Josué já tem, já tem força, já tem capacidade. Então, Deus já colocou dentro de você força, capacidade, criatividade, sabe? Já colocou vida em você, então, basta você tomar posse disso. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou criativo, eu sou um cantor, eu sou um influenciador, eu sou um pregador. Então, você precisa externalizar isso. Porque dentro de você já está, quando Deus fala com Jeremias, Jeremias fala, Deus, eu não sei falar. Deus fala para Jeremias, não se preocupa, porque eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Deus já colocou algo dele dentro de você, que é o Espírito Santo, que é a criatividade de Deus. Então, não se preocupa com a sua capacidade. Deus não escolhe capazes, Deus escolhe quem está disposto. Amém. Amém. Amigo, muito obrigada, um prazer te receber aqui no nosso podcast. Igualmente. E você que está em casa, a gente te espera nos nossos próximos podcasts. Não se esqueça da mensagem desse e baixe o Glorify. É o seu aplicativo devocional diário. Não adianta só você consumir conteúdos aqui onde a gente fala sobre Deus se você não tem o seu tempo com Deus. Então, baixe o Glorify, faça o seu devocional, leia a sua Bíblia e, principalmente, tenha um tempo com Deus. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.